Nessa aula, vou te apresentar o bloco, né, a gente falou dele, eu mostrei ele até agora, e agora a gente vai começar a entrar mais em contato com essa massa. Então, toda a Polymer Clay, ela vem assim, compactada em blocos, seja ela grande ou pequena. E uma curiosidade que é engraçada, mas as pessoas têm dúvida, é que como fazer esse bloco aqui se transformar em uma massa macia, assim. Muitas pessoas, o que assusta muito a Polymer Clay é justamente isso, essa cara de massa durona. Enquanto o biscuit você tira da embalagem, né, e ele já tá quase pronto pra você trabalhar, é só você dar uma sovada, né, você tira da embalagem, tira um teco fora e já tá pronto pra você mexer. A Polymer Clay não é assim, você tem todo um preparo antes de você começar a trabalhar com ela, o condicionamento da massa e começa, esse condicionamento começa no... quando você vai laminar a sua massa. Então, a primeira coisa que você faz quando você tira a sua massa do pacote, ela vai tá inteirinha, assim como esse aqui, você vai laminar, você vai cortar em pedaços essa Polymer Clay. E tem, assim, esse é o jeito mais fácil de você condicionar a massa, você pode, dependendo do bloco, tipo, querer fazê-la direto, mas eu não aconselho não, porque vai ser muito pesado nas suas mãos, e daí vem a maior dificuldade das pessoas em trabalharem com essa massa, porque o primeiro erro tá aí. Então, o que que eu vou fazer? Você tem... essa aqui é uma lâmina, ela é específica pra isso, pra cortar a Polymer Clay, mas você não precisa ter essa lâmina, você pode ter um estilete normal, esse aqui tá bem enferrujado, por sinal, ou esse estiletinho de trabalhos manuais também, todos eles servem pra mesma coisa. Então, eu vou laminar essa minha massa, cortar ela em pedaços pequenos. Esse é o primeiro passo pra você começar a manusear, trabalhar com a sua Polymer Clay. pra você ver todos, você pode... Toma cuidado sempre, é claro, pra você não tirar um teco do seu dedo. Mas esse é o primeiro passo que você vai fazer. Esse aqui eu vou até mostrar, eu sempre divido a minha massa em três pedaços, né? Eu pego o bloco todo, divido em três ou quatro pedaços, que é pra eu manter o controle de quanto que eu uso pra fazer, às vezes, ou cada modelagem, ou cada personagem. Você pode também tirar, desmontar ela, né? E trabalhar com cada uma dessas... desses blocos menores, pra ter o controle aí de quanto você gasta pra fazer cada modelagem. Esses gominhos também ajudam quando você vai fracionar pra misturar. Então, você consegue ver quanto que você usa a sua proporção. Por exemplo, eu misturo muito massa branca com a cor da pele. Então, eu sei que pra cada, sei lá, cada bloquinho desse, eu uso um gominho de branco. Isso é importante pra você se educar em relação a essa característica da polymer clay, porque ela ajuda muito a você controlar o seu uso. Então, isso no biscuit não tem, né? Ele não é divididinho e a polymer clay tem isso e ajuda a você não desperdiçar a massa. Isso é muito importante. Então, uma vez laminado a massa, eu gosto de cortar em pedacinhos bem pequenininhos. Quanto menores os pedaços, melhor pra mim, pelo menos. Você vê que ela fica bem esfareladinha. Não tem problema. As pessoas veem dificuldade nessa característica da massa. Vai depender também da marca que você está usando. Mas mesmo se ela ficar esfareladinha assim, não tem problema não. Na hora de condicionar, tudo isso vai ser aproveitado. Então, com essas duas etapas, primeiro você vai lasquear o seu bloco e depois cortar em pedacinhos bem pequenininhos. E no próximo vídeo você vai ver como que a gente condiciona esses pedacinhos em uma massa homogênea.